Música Música Eu vou zinar sozinho, exatamente Eu vou zinar sozinho, porque eu não preciso de ninguém Pico e você lembra Música Eu não estou Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é o ensaio geral, que é um dia antes, né? E tipo, já estou em casa. Já tomei banho, tipo, tomei banho, mas não me dei o cabelo, só lave o corpo, pronto. Agora, bora lá. Jura, temos que ir. Porque vai um vacilante nos levar até Pombal, porque eu não tenho comigo até Pombal, né? E se for a pena e amanhã chego lá. Então... Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Hoje, hoje, dia passado Hoje eu venho de abraços desta rua De nada eu quero o teu sorriso Só para o teu dia melhorar Será que eu acho melhorar? E virou, deixa a Maria Pode já deixar a Maria Sinto nada de rádio Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria É o teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir E da glória nossa vez Quando acordares, eu quero relaxar E vais perceber que eu... Eu quero estar ao teu lado Eu quero estar ao teu lado